Boa tarde a todos, cumprimento a deputada Jaleno Pascoal que está presidindo a sessão, cumprimento aí o pessoal da rede Alesp, que está pela transmissão, o pessoal que está nos assistindo em casa, o pessoal da Polícia Militar que estão aqui nos guarnecendo e o pessoal da assessoria, os deputados aqui presentes. Vou fazer aqui um resumo, no mês de dezembro a gente acaba não conseguindo fazer muita coisa por conta dos eventos aqui na Assembleia e nós trabalhamos muito lá na região da Zona Sul, onde eu sou, originário da Zona Sul, inclusive sou amigo de infância do deputado Carlos Janaz, que aqui está, trabalhamos juntos muito tempo, numa mesma empresa, e aí sabe que a Zona Sul é uma região um pouco abandonada, deputado, então eu tenho feito um trabalho lá e gostaria aqui de deixar registrado alguns eventos que nós fizemos e quero agradecer o pessoal da técnica também aí, o Machado e o Lucas, se quiserem estar nos ajudando. Então vamos lá, no dia 5 de dezembro nós participamos de um evento de atividade cultural chamado Geradoteca. Esse é um projeto que tem três eixos, o incentivo à leitura, à arte e ao meio ambiente, com a transformação de geradeiras que já não tinham nenhuma utilidade em mini bibliotecas. Essa atividade teve a participação de jovens da Zona Sul e as geradeiras foram encaminhadas para as comunidades calentes da Zona Sul de São Paulo. Se puder ver as fotos, por gentileza, pessoal da técnica. Pegamos a geradeira, fizemos todo esse trabalho, envolvimos jovens, e aí o nosso local de trabalho na Zona Sul. O segundo evento foi no dia 6 de dezembro, é uma associação que se chama Vitoriosos da Quebrada. O presidente é o senhor Edmilson, que é o Tenerê. Nós participamos aí na Vila da Paz, é um bairro de Interlagos, ali próximo, do lado do autor de Interlagos, e nós participamos de uma associação social com os jogadores de futebol do time local, onde arrecadamos alimento para as pessoas da comunidade. Se puder colocar as fotos, por gentileza. Aí está, vou colocar o pessoal de todos da comunidade. Então, quero deixar um abraço aí para o Tenerê, que é o presidente da associação. No dia 9 de dezembro, nós fizemos uma visita à empresa Bayer do Brasil, que completou... Deputada, posso fazer um comentário breve? Pode. Nem sei se eu poderia, mas é quase um conselho de alguém que, como V. Exª, tem a formação jurídica. Na medida em que o colega vai julgar, não é nem prudente ele antecipar a posição dele. Espero que seja por isso, então. Entendeu? Vou acolher. Eu peço desculpas. Vou acolher seu apelo. É, então, assim... Eu gostaria de preservar o meu tempo, por gentileza. É, nós vamos devolver. A minha preocupação é que, se nós misturamos... Eu entendo, vamos dizer assim, a emoção de V. Exª, compreendo, respeito, me solidarizo, mas tem um trâmite. E aqueles colegas que vão, tanto é que V. Exª levanta que entende que um dos colegas haveria de se retirar, porque, vamos dizer assim, não teria a isenção necessária. Qualquer colega que se manifeste publicamente para um lado ou para outro pode ser, de alguma maneira, impugnado, ou por uma parte ou pela outra. Então, assim, eu respeito... Eu espero, então, que seja o caso do deputado Adalberto, que ele vote pela admissibilidade do caso. Então, eu espero que seja o caso. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Eu agradeço pela sua compreensão, deputada Isapena. Bom, voltando, no dia 9 de dezembro, visitamos uma importante indústria, a fábrica Bairro do Brasil, que tem 125 anos de Brasil, que é no bairro onde nós moramos. Foi acompanhado do meu filho, que é o meu assessor, o doutor Leandro Freitas, e lá tivemos a oportunidade de falar com o presidente da Bairro, o senhor Mark Hestman, e a diretoria, e também ao senhor Antônio Reis Barros, que é um amigo meu de muito tempo, lá da região, onde pudemos visitar as instalações da Bairro e ver lá o trabalho que eles fazem, e também junto com a comunidade, que eles têm um setor deles que tem trabalhos voltados à população local e outros demais. Esse é o presidente da Bairro, que está ao meu lado, os assessores, os assessores também. Bom, no dia 13 de dezembro, também lá na Zona Sul, no extremo da Zona Sul, fizemos uma visita que fazemos já há 15 anos, que é o Natal nas aldeias indígenas. Isso é uma ação social, que é uma ONG organizada pela ACISA, que é uma ação de cidadania, de inclusão social, vamos nas aldeias indígenas Arandu-Mirim e Itapemirim, que são lá no extremo sul, no município aqui de São Paulo, na região da Barragem Parireiros. Desde o começo do meu mandato, por eu ser descendente indígena também, eu faço esse trabalho lá, que é o Natal indígena. Inclusive, alguns parlamentares daqui já têm conhecimento, já ajudaram, inclusive, nessa ação. Gostaria de ver as imagens. Fechou? Agora, no dia 14, estivemos lá na comunidade do bairro que se chama Marabá Futebol Clube, que leva o nome de um clube que eu acho que me ia fundar há 30 anos, quando era mais jovem de jogar futebol, e nós participamos todo ano lá de um grupo, de pessoal ligado à comunidade, de futebol, que a gente faz lá, Casados e Solteiros. Então, quero dar um alô para o presidente do clube, que é o seu Erlã, o José Carlos, que é o meu amigo também de França Boneco, o Jaime, esse Erlã, e é um evento que envolve a comunidade local. Então, eu gostaria de colocar também aí. Marabá Futebol Clube. Bom, vamos lá. Aqui também, no dia 14 de dezembro, fomos até a comunidade da Vila Inglesa. O deputado Gerais conhece bem a região ali. Só me complementar, deputado. Eu participei do evento de Natal na comunidade da Vila Inglesa, que é localizado na região de Santo Amaro, a convite dos moradores da comunidade, a qual frequento há muitos anos. E é muito gratificante interagir com a população, que a gente vê de perto lá as crianças, a alegria das crianças ao receber a gente. Então, quero dar um alô lá para o pessoal também, que é o Fábio, o Kleber, o Galo e o Titi, e a Dona Maria, que é uma moradora antiga de lá, que faz um excelente almoço. Então, por gentileza, a comunidade da Vila Inglesa. O deputado toma cerveja também, de vez em quando. Dia 18 de dezembro, fomos visitar o Instituto Brasil-China, que é de um grande amigo meu, que é o fundador, presidente, o doutor Thomas Lau, que conheço de amigo de longa data, a qual mando um abraço para ele e para o diretor também da Ibra China, o senhor Edmilson Bordom. Fomos visitar esse instituto, que faz um importante trabalho em desenvolvimento sociocultural, que também é de interesse do nosso mandato. Doutor Thomas Lau, doutor Leandro Freitas, doutor Thomas Lau, Instituto Brasil-China. Dia 20 de dezembro, está acabando, fomos no condomínio Ponte Baixa, localizado na estrada do Emboemirim também. A convite também da ONG Assisa, participamos do evento de Natal com as crianças, e fomos muito bem servidos e podemos levar lá para as crianças um pouco de carinho, um pouco de afeto, um pouco de atenção. Então, um grande abraço aí para o senhor Edmilson, que é o síndico do condomínio. E, por último, também visitamos, dia 20 de dezembro, a comunidade Valverde, que é localizada no Jardim Apurá, na Zona Sul, onde existem lá cerca de 550 famílias moradoras nesse conjunto. E quero mandar um abraço para o senhor Rodrigo, o senhor Edivaldo, a dona Sheila, que proporcionaram esse encontro lá na comunidade, e proporcionamos também, junto com a ONG Assisa, esse trabalho junto às crianças. Por gentileza. Então, é isso. Quero agradecer à técnica, quero agradecer à mesa, e falar que o nosso trabalho, o nosso mandato, estará sempre à disposição para ajudar as comunidades mais carentes. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Eu que agradeço, senhor deputado.